Questão 3. Considere a figura acima, mostra as médias anuais dos índices de radiação ultravioleta R de T de 2001 a 2008 em Natal, Rio Grande do Norte, num período de 6 horas e 0 minutos e 16 horas e 40 minutos de determinado dia do ano. Considerando-se que 0 menor ou igual a T menor do que 640 é a quantidade de minutos desse período de tempo, o gráfico da função R de T é mais bem representado por... Então, ele quer saber qual dessas quatro funções representa o gráfico acima. Então, vamos analisar aí. Basta a gente achar os parâmetros, ok? Eu acho que o que está mais fácil é o C, né? Então, ele afirma que o período da função é 640 minutos. E a fórmula do período é dada por 2π módulo de C. Substituindo o 640 no lugar de P, você vai ficar com 640 é igual a 2π sobre módulo de C. C é igual a 2π dividido por 640. Simplificando o 2 com 640, você vai chegar à conclusão que o período é 320π sobre 320. O que já te faz eliminar algumas alternativas. Eu vou eliminar a letra A porque aqui já tem um πt sobre 640. E vou eliminar a letra D porque tem πt sobre 640 de novo. Então, eu fico com a alternativa B e C entre as duas, tá? Nosso período deu π sobre 320. Então, π sobre 320 está na B e C. Vou achar o valor de A e de B dessa função. Então, analisando o gráfico, você percebe que 10 vai ser meu ponto de máxima. E esses dois pontos aqui é o mínimo da função, que é zero. É lá embaixo. Foi explicado para vocês o seguinte. Que A mais B representa o máximo, que no caso dessa questão é 10. E que A menos B representa o mínimo, que é zero. Fazendo esse sisteminha bem bobo, eu tenho aqui 2A é igual a 10. Logo, A vale 10 dividido por 2. Que vai me dar um A igual a 5. Se A mais B é 10, o B vai ser igual a 5. Então, eu tenho um A e o B igual a 5 nessa função, tá certo? Analisando as alternativas. Eu já vou dispensar a letra C, porque ele me deu aqui um B igual a 10. E o nosso B é 5. Então, já era. Eu fico, então, com a alternativa letra B. Só que aqui você pode pensar o seguinte. O nosso B, ele deu positivo. E aqui ele está negativo. Então, para descobrir por que está negativo, é simples. É uma análise, tá? Você tem que saber que o gráfico da função cosseno, ele é semelhante a isso aqui que eu vou fazer agora. Isso. Melhor. Pera aí. Acho que está melhor aqui. Quando o cosseno é zero, você tem 1 aqui. Cosseno de zero é 1. Cosseno de 90 é zero. Cosseno de 270 é menos 1, que é esse ponto aqui, ó. Menos 1. E aqui é 1. Cosseno de 270 é zero. E de 2π, que está aqui em cima. Então, zero, 90, 180, 270 e 2π. Então, esse é o formato da expressão do cosseno de x. Quando eu penso no menos cosseno de x, significa que eu vou inverter minha função. Em vez dela começar aqui em cima, ela começa aqui embaixo. Então, ela vai fazer isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Então, ela vai passar pelos mesmos pontos da outra, só que ela vai estar em uma posição invertida. E você percebe que esse gráfico vermelho que eu acabei de fazer, que é o do menos cosseno de x, tá? Ele está muito semelhante a isso aqui, tá? Então, toda vez que o seu b for negativo, significa que sua função está invertida também, tá? Então, a nossa alternativa correta é a letra B.